Eu te quero assim Eu te quero assim, safada sacana, me pedindo grama Ouvir seu gemido quando a gente ama, guardar em segredo o que a gente faz Eu te quero assim, fazendo uma cama na nossa banheira Fazendo por cima, de lado ou de beira, pedindo, espere, que eu quero mais Eu te quero assim, suada, sorrindo, molhada de amor Chorando feliz, de prazer ou de dor E eu te querendo, te querendo mais Vem minha safada, vem minha pandida, minha descarada Quero um beijo gostoso, peça boca molhada Vem matar o desejo desse seu animal Vem minha safada, vem minha pandida, minha descarada Quero um beijo gostoso, peça boca molhada Vem matar o desejo desse seu animal Faz, 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 que é gostoso demais 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 Eu te quero assim, fazendo uma cama na nossa banheira Faz, fazendo por cima, de lado ou de beira, pedindo, espere, que eu quero mais Eu te quero assim, suada, sorrindo, molhada de amor Chorando feliz, de prazer ou de dor E eu te querendo, te querendo mais Vem minha safada, vem minha bandida, minha descarada Quero um beijo gostoso, peça boca molhada Vem matar o desejo desse seu animal Vem minha safada, vem minha bandida, minha descarada Quero um beijo gostoso, peça boca molhada Vem matar o desejo desse seu animal Faz, faz, que é gostoso demais 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 Chega pra cá Você quer o que eu gosto? Faz Faz, 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 que é gostoso demais 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 Assim